TACTAX TACTAX Para mudar o mundo Nós temos que cuidar do mundo Para ele melhorar Vamos cuidar do mundo Para mudar o mundo Nós temos que cuidar do mundo Para ele melhorar Não precisa muito para perceber Que o futuro depende de você Vamos cuidar do mundo Para mudar o mundo Não pode jogar na rua É isso que tem que fazer, colocar no lixo É isso que a gente faz, gente Tchau Não tacar lixo na rua Não tacar lixo no rio Não cortar árvores Não Tocar lixo no esgoto Não cortar azedo Não cortar azedo Esse é o meu ambiente É isso que tem que cuidar do mundo Para mudar o mundo Para mudar o mundo Nós temos que cuidar do mundo Para ele melhorar Vamos cuidar do mundo Para mudar o mundo Para mudar o mundo Para mudar o mundo Para mudar o mundo Nós temos que cuidar do mundo Para mudar o mundo Para mudar o mundo Oi gente, eu sou a Maria Victoria Eu cuido do meio ambiente Eu vou dar três dicas para vocês Como cuidar do meio ambiente Eu vou dar três dicas para vocês De amor De amor Cada um faz diferença É claro que compensa Você ajudar Se todo mundo faz um pouquinho Devagarzinho Tudo vai se ajeitar